Olá meus queridos, eu sou Dmitry e você está assistindo Cosma Games e hoje vamos jogar o jogo clássico Comandos 2, só que é a versão remasterizada em HD. Vamos lá! Essas são imagens históricas mesmo. Comandos era um jogo muito legal, eu gostava muito, na época. A gente está fazendo o refugio na face da avançada do 3º Reich. A armada alemãe está preparada para invadir a isla. A comandos alemães está tentando chegar a termos com a situação. As tácticas, armamentas e comandos foram aprovadas na face da grande superior armada. Um rethinking da armada é essencial para tornar a tida. Um plano audazioso é aprovado pela criação de uma unidade especial de homens elite. Experteiros em combate de mão em mão, em lidar com todos os tipos de armas e explosões. Homens de grande iniciativa, capazes de lidar com e adaptar aos mais demandantes. Só os melhores, os mais altos treinados, só homens de coragem. A sua missão vai se tornar a vanguarda das tropas alianças. A espécie da contra-ofensão que deve levar ao derrubo da 3º Reich. O comandos... Vamos lá, vamos matar nazista. Matar nazista é sempre bom, né? Em todas as situações. Vamos lá. Vamos olhar nas opções. Antes de começar o jogo, já vai dando like aí para a gente. Já vai se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito. E se já é inscrito, você clica no sininho de notificação. Tá, tá tudo ligado aqui no máximo. Beleza. Acho que esse jogo é basicamente... Ele é um jogo de estratégia. Para quem não conhece, ele é um jogo com um pouco de estratégia. Nossa, ele só tem modo normal... Difícil e muito difícil. Vou falar uma coisa para você. Tá, vamos lá. Espera aí, eu não vi só no áudio... Ué, não estava com legenda? Não sei por quê. Vamos lá. Jogar o Comandos 2 HD remasterizado. Vamos ver se ficou boa, né? Essa versão remasterizada. Vamos lá. Ó, você pode ver que o gráfico é pré-renderizado, né? Deve jogar o controle? Não. Pelo menos aqui eu não estou conseguindo jogar o controle. Então a gente tem dois carinhas, né? Cadê os carinhas? Calma que a gente tem que aprender a jogar, né? Ah, você tem que selecionar o carinha? Ah, não. Um é esse e o outro... Ah, a gente está aqui, ó. Tá bom. Calma. Aí a gente mata esse cara aqui, ó. Tá bom. Stunning Enemies. Use o Sepert to... Para nocautear o inimigo, né? Pressione Q. Para selecionar Stun. Tá bom. Use o Sentinela no chão, que está... Desmaiado, você precisa... Amarrar ele. Segure o Shift. E coloque o mouse... Nossa, confuso esse controle, né? Tá, não sei. Muita informação aqui. Já começou mal, né? Já morremos. Já começamos mal aqui, galera. Só para me lembrar que eu sempre fui ruim de jogo de estratégia aqui. Cadê a gente? Start. Peraí, peraí, peraí. Start. Começa de novo essa missão aqui. Tá confuso aqui, né? Calma. Calma. Anda, rapaz. Eu não sei nem como ele levantou aquela hora. Ah, tá. Então você seleciona o carinha... Com o botão direito. Agora você amarra ele. Drag. Vamos trazer ele para cá. Beleza. Ah, estamos aprendendo a jogar já, pelo menos. Vamos acabar com esse nazista também. Se ele virar de costas, a gente acaba com ele. Se estiver de frente, vai ser difícil. Vai, nazista. Vira. Ai, meu Deus. Ah, ele viu a gente. Falar uma coisa para vocês, viu. Falar uma coisa. Peraí, temos que passar. E temos que eliminar o oficial. O oficial. Ai, mandou a gente subir lá. Somos desativados. Nossa senhora, hein. Difícil a coisa aqui. Tá, vamos lá. Não, não. Fica aí, fica aí. Fica aí que o cara tá vindo. Será que a gente tem que matar esse carinha também? Não sei. Vai, nazista. Sai daí. E tem um outro aqui, né. Não sei o que esse cara tá fazendo aqui, não. Eu não sei o que essa medalhinha aqui também. Vai, sai fora, sai fora. Vai lá, rapaz. Beleza. Vamos lá. A gente pode mandar esse outro vir pra cá. Ó. A gente manda esse outro vir pra cá. Controla esse. Amarra ele aqui. Pega o cara. E traz ele aqui. Não sei o que é essa medalhinha. Cone de visão. Tá. Aperta Tab. Você vê o cone de visão dos caras. Aí, tá vendo? Legal. Aqui a gente matou um outro carinha. Shift. Ele morreu ou não morreu? Tá. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos correr esse cara aqui. Pegar o cara aqui. Pega rápido, rápido. Traz pra cá. Aí, corre. Ah, se apertar o da duplo click, ele corre. Beleza. Beleza. Agora, a gente precisa pegar esse cara aqui, ó. Correndo. Tá. Vamos tirar o cara daqui também. Traz ele aqui, ó. Traz ele pra cá. Enquanto isso, a gente pode mandar nosso amigo. Não, ele tá voltando a vida aqui. Não. O que é isso? A gente matou o cara, meu. Mas que desgraçando. O nosso amigo morreu. Consegue subir aqui. Já ferrou tudo aqui. Olha lá. Olha o cara lá. Já viu o outro. Já ferrou. Como a gente mata? Morreu todo mundo já. É isso. Você vê que eu sou bom de comandos aí. Mas tá aí. Deu pra conhecer. Você que gosta de estratégia aí. É um prato cheio. É um jogo bem desafiador. Vocês já viram o que é, né? Não dá pra passar da primeira fase. É tão difícil que é. Mas é bom. É um bom jogo. Pra quem gosta de estratégia, é um bom jogo. Bem legal. É isso. Gostaram do vídeo? Dá um like pra gente. Adicione os favoritos. Comente, divulgue. Se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveu. Clique no sininho de notificação pra receber as novidades. Valeu e até a próxima.